aí gente mais uma pescaria aqui no rio amambai hoje é domingo aí a gente acabou de chegar ae galera mais uma pescaria no amambai a mauri pescador vai hoje ele vai fazer história no canal vai pescar o maior peixe aqui entre os amigos apesar que os amigos dele ainda não chegou mas estão chegando por aí ou sei lá talvez já está lá lá pra baixo a descer ao rio a ponte aqui é uma das pontes do rio amambai hoje quase não tem muita gente pescando nem poucos carros oi então tá até o próximo vídeo aí até daqui a pouco e aí e aí e aí e aí